Olá, meu amigo e minha amiga, fráteres, sorores, e em especial aos meus irmãos em Cristo, paz profunda a todos. Meus amados, hoje eu gostaria de falar sobre a doutrina do arrebatamento secreto. Essa doutrina que surgiu no século XIX, após uma suposta visão de Margaret MacDonald. Você, por certo, já deve ter visto alguma vez um carro com a frase em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. E deve entender o tamanho da influência da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. O que poucos perguntam, ou ao menos já ouviram falar, é de onde veio essa doutrina. De um modo geral, os defensores da doutrina do arrebatamento se esforçam para justificar bíblicamente tal posição, mesmo que para tal seja necessário tomar emprestado textos bíblicos dos lugares mais inusitados e colocar no contexto do arrebatamento. Vamos explicar nesta abordagem a origem da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Em primeiro lugar, meus amados, não há referência a um arrebatamento secreto na Bíblia. Em todos os textos que se referem à volta de Jesus na Bíblia, a explicação é de uma vinda literal e visível. A cena, segundo o próprio Jesus, seria narrada da seguinte forma, como está em Mateus 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu como poder e grande glória, e enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Somente um trecho deste já seria o suficiente para colocar em xeque toda a doutrina do arrebatamento secreto. Meus amados, observem o texto. Não tem espaço para supor que a vinda de Jesus seria algo secreto e silencioso. Os demais textos sobre o assunto parecem uma continuação sobre o primeiro. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, Trombetas novamente e Ressurreição dos Mortos. Atos capítulo 1, versículo 11, Volta literal do mesmo modo como subiu. E todos os demais que se referem à volta de Jesus fala de uma volta literal, visível e audível. Meus amados, para justificar a enxurrada de verdade que existem nesses textos, os dispensacionalistas criaram uma terceira vinda após os chamados sete anos de tribulação. Mas parece que não há textos para justificar a ideia. Então, como crer em uma doutrina sobre a qual não há referência na Bíblia, nunca foi pregada por um apóstolo sequer, ou pelos pais da igreja, e que até meados do século XIX, ninguém jamais havia ouvido falar sobre ela. E isso mesmo, até 1830, não havia nenhum livro, nenhum grupo religioso que pregasse essa doutrina. É como se ela tivesse surgido do nada. Vamos falar sobre as visões de Margaret MacDonald. A primeira propagadora da doutrina de um arrebatamento pré-tribulacional foi a jovem irlandesa Margaret MacDonald, em meados do ano de 1830. Ela não era teóloga nem pesquisadora bíblica, mas membro de uma igreja irvingita. É uma igreja católica apostólica. Você não confunda com a igreja católica apostólica romana. Essa igreja era ligada ao pregador Edward Irving. Suas visões eram conhecidas dos que visitavam sua casa. O jornalista cristão Dave MacPherson escreveu sobre o assunto. E, em parte do seu artigo, ele disse Temos visto que uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação particular em Port Glasgow, Escócia, no começo de 1830. Escreve David MacPherson. Meus amados, o fato da doutrina ter surgido a partir de uma visão não a torna em si uma heresia. Entretanto, deve-se levar em consideração é se tal visão é corroborada pelas escrituras que devem de toda a doutrina cristã. Segundo o citado artigo, Margaret pregava que apenas uma parte dos crentes seriam arrebatados antes da grande tribulação. E foi o pregador John Derby que reorganizou sua doutrina e dedicou a vida a propagar esse pensamento. John Derby foi o fundador do grupo denominado Os Irmãos e suas doutrinas em relação ao arrebatamento foram pregadas em setembro de 1830 ou seja, no século XIX na primeira Assembleia dos Irmãos em Plymouth, Inglaterra A própria visão de MacDonald é bem confusa e em alguns até defendem que não foi ela quem criou a doutrina mas apenas fragmentos dela. De qualquer forma, seu nome tem importância quando se fala sobre a doutrina do arrebatamento secreto e pré-tribulacionista. A contribuição que John Derby deu foi que ele era considerado o pai do dispensacionalismo e futurismo modernos. Sua influência vai desde suas pregações e livros até a tradução da Bíblia conhecida como a Bíblia Derby. A principal contribuição para a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional foi a de que todos os crentes e não apenas algum deles como pregava a jovem Margareth deveriam ser arrebatados por ocasião da primeira parte da vinda. Lembrando que foi Margareth MacDonald a primeira pessoa a dividir a vinda de Jesus em duas partes uma antes da tribulação e outra depois. Outro grande adendo à doutrina foi a ideia de uma segunda chance. aos que ficariam na terra durante a estada do anticristo. Lembrando que até Derby fazer sua interpretação da Bíblia praticamente todos os grupos reformistas do século XVIII atribuíam ao papado o título de anticristo. Pois é, né? Mas, meus amados não cabe a mim e nem a ninguém se apropriar da verdade. Eu apenas lanço um desafio a você que porventura escute essa abordagem a fazer uma pesquisa cuidadosa do tema e verificar por você mesmo onde tal doutrina tem fundamento bíblico. Verifique os textos usados pelos defensores da doutrina e veja se estão de acordo com os ensinamentos das escrituras ou se foram encaixados dentro de um esquema usando versículos isolados. ou seja um texto fora do contexto. Infelizmente não cabe a nós julgar cabe a você meu amado fazer juízo sobre este assunto. Um grande abraço a todos paz profunda a todos a todos